O que é isso? Eu vejo as trabalhando pra me pôr a sorrir Pessoa especial, protegida do rei e mais Ainda que eu não veja, eu sei que é aqui A guerra entra bem, o mal do alvo sou eu Sou eu Meu Deus, cuida bem de mim Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim Chardim Meu Deus, cuida bem de mim Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim Chardim Meu Deus, cuida bem de mim Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim Chardim Na presença de Jesus eu tenho a proteção completa Filha de Deus, vivos anjos tratam-me com excelência Demônios batam continência revestida e lavada Armadilha do pecado não me apanha nunca A santidade é minha arma pra vencer no dia mau Ainda que os inimigos venham unidos Por um só caminho, por sete eles voltam Máxima segurança, meu Deus nunca falha Faço do pecado e olho pra cruz Moro então logo, abraço Jesus também Jesus também Mesmo com meus pés feridos eu não vou recuar O vento sem tripulações vou lutar Pois sei Pois sei Pois sei Meu Deus, cuida bem de mim Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim Chardim Meu Deus, cuida bem de mim Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim Chardim Meu Deus, cuida bem de mim Pois sei Pois sei Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim Chardim Meu Deus, cuida bem de mim Pois sei Sou a menina dos seus olhos, seu secreto Chardim 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 Chardim